Pessoal, exercícios sobre limites para a gente resolver. x tendendo a mais infinito, quer dizer que o x cresce muito. Vou usar um macete que também se aceita na faculdade. Em primeiro lugar, eu vou imaginar que o x está crescendo para o infinito. Então, 1 sobre um número infinitamente grande. Mas, aqui, infinito elevado ao quadrado continua sendo infinito. Menos 1 dividido por infinito elevado a 6, continua sendo infinito. Então, 1 dividido por infinito, um número muito grande, tende a zero. Este aqui, que continua sendo um número muito grande, infinito, porque ele está no numerador. Já este aqui, tende a zero também, porque está no denominador. Zero mais infinito menos zero, resposta mais infinito.